Música Candidato Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, seja cruzado pela Constituição, não promove diálogo com o órgão-estado, ou de remetem-estado. Promessa política no Luolo Hatoia Campo Lá de Suai, no Campo Futebol Município Ainaro. Música Nesse cumprido de Constituição, tuir competência Presidente da República, no símbolo Unidade Nacional, o de garante funcionamento do Estado, o dia. O candidato para o Presidente da República, eleito para o Presidente da República, o garante, no fato, normal funcionamento do instituição em Sira-Ototo. Relação institucional entre o Parlamento e o Presidente da República, o Governo, o Tribunal em Sira, o Seibuca para a tua mente e no dia, dia de luta. E a tua resposta é para o diálogo permanente. Na fato, em Sira, para a tua mulher, com a tua obra, com a tua ideia de necnar, e com a tua vontade, com a tua obra, o que representa o Estado do Marroa Estadômago e a comunidade internacional de hoje. E a município Ainaro, vice-presidente de Comissão Política Nacional, Partido Libertação Popular, Antônio Freitas, apela para o povo Ainaro, não militantes PLP, atufa votos confiança para o candidato Luolo, Rodiçá é presidente da República, Dala Idatang, Roditane Ans não valoriza a Constituição RDTL. Ainaro, tem que na FATF o apoio vai ter na doutor Luolo, onde ele continua a garantir a governação em 2023, para onde ele exerce a função na FATF, onde ele completa 2022 até 2027. Móloga termina a minha intervenção para a DENEM, Dala Idatang, a convida aí na Petrocina, Maita for viva vai ter na doutor Luolo. Além do programa, o prioritário selo que Nebelu Olo compromete, atuhalo o Enkira Manang e a eleição presidente, maka hameti em relação dia entre o PNTL no FFDTL, onde garante a paz na estabilidade do povo Tomac. E a campanha, candidato Rodnúmero Sorteio Nengne, retam apoio, Rússi Comissário Política Partido PUDD, Partido Os Verdes, no Movimento Clandestina Colimão do Aribu, atu Manang e a eleição presidente e a primeira ronda. Durante a campanha eleitoral, candidato Luolo, retam segurança Rússi Penitelli, não retam supervisão na Rússi Orgão Eleitoral Sira. Durante o calendário, a campanha eleitoral candidato o número Sorteio Neng, se ralou o município Manufahi no Aileu, terça-feira, né? Rússi, município Wainaru, e Jekyll Freitas, Lucas da Costa, ratou a reportagem para o programa Itania Presidente. Dias, telespectadores, candidato presidente da República, Francisco Guterres Luolo, compromete, se garante a liberdade do povo, não remete o Estado de Direito Democrático, o Angira sai presidente da República. Compromissio política no Luolo, ratou a campanha eleitoral, e, se ralou o município Manufahi no Aileu. Terça-feira, semana, né? Candidato presidente da República, o número Sorteio Neng, Francisco Guterres Luolo, ratou o compromisso eleitoral, né? Na atividade de campanha eleitoral, o tipo comício e o município Manufahi no Aileu. Perante, para militantes no simpatizantes Sira, candidato Francisco Guterres Luolo compromete, o Angira povo deposita voto confiança para Nia sai presidente da República sem o contuir o lei no Constituição RDTL. Luolo afirma, Nia sai presidente da República durante a Tinanlima, tamba votos confiança o si povo Manufahi no Aileu, inclui Raiua, o de sai presidente da República. Nia relata, durante a Tinanlima, hasouro desafio voto no dar presidente da República, tamba causa justa crise política reilaran. Maibela sai barreira, hodisatam presidente, hodihalaucnar baõim. Presidente da República ao acara catuateta baime, ao sair presidente da República, ao sair amete em dia que lutante no Estado de Direito Democrático. Atu amete em Estado de Direito Democrático, ao presidente da República, seja que naran. Equipa sucesso Leandro Isaac e a Manufahi, apela povo Manufahi. Atu deposita votos confiança ba candidato rodo número sorteio, hodisai amamba nação. Tamba luolo hatu dona niecapacidade durante a Tinanlima, hodiu contuir Constituição RDTL. Atu hotu tem que hamri, na fati non é. Ia unha loco saia problema. Laia tempo, laia horas, laia fati, e tanto kulia, e tanto discuti, e tanto debate, quando má qualidade, e tine candidato, doutor Francisco Bouteres nuoro. Laia fati, laia fati. Maia mai atu hotu dia 19, vota, vai da neve, ma se sai, no sai de ona, a tu sai, se sai, dali da taan, para o presidente da república, para o povo toma. Comissio Política, candidato rodo número sorteio, Nen, Francisco Guterres Luolo, reta en segurança, Rússi Penitelli, observador nacionais no internacionais. Do ir calendario, candidato Luolo, se halau e o município Manatuto, quarta-feira a Ban. E Jekyll Freitas, Lucas de Acosta, hatou o reportagem, para o programa, Itania Presidente.